Pessoal, hoje, domingo, dia 22, 10h30, nós estamos aqui, a Secretaria de Saúde, junto com a SUTRAN, controlando a fronteira do município. Hoje interceptamos três ônibus, sendo que um veio para o Olivença e Ilhéus, mais dois vindo para o Itabuna e Ilhéus. Fizemos a triagem desses pacientes, todos não estavam apresentando sintomas, então seguiram viagens e a gente está seguindo esse controle. Pedimos que a população evite o fake news, busque atrapalhar o nosso trabalho, toma um tempo importante, que a gente pode estar fazendo outra coisa, salvando a vida. Então a gente pede o respeito aos profissionais que estão aqui trabalhando.